É amigo, a missão do Bop nunca foi fácil. Agora, nossa missão é resgatar o Bilu. Nós estamos preparados para a guerra e vamos tomar ele dos traficantes. O Bilu é uma peça fundamental agora para o Bop. Depois que eu entrei na Secretaria de Segurança, o Bop começou a procurar o Bilu com 16 equipes táticos. Agora, a gente procurava o Bilu de blindado, helicóptero. Eu transformei o Bop em uma máquina de guerra. Eu procurei o Bilu por toda a parte do Rio de Janeiro. E o que eu fiz mudou a história dessa cidade. O Bilu não está lá, essa operação está errada. André, deixa a patrulha em posição. Não faz nada que eu não mandar, tá entendendo? Traz o primo do Bilu aí, vou que é mais X9, filha da puta. Assim a família do Bilu vai morrer toda aí dentro. O primo do Bilu já fritou igual ovo. Será que ele vai lá para morrer também? Capitão, com todo o respeito, eu gosto de alvo frito e vou entrar lá dentro. Só que eu demorei muito para saber quem realmente estava atrás do Bilu. Em uma guerra, isso pode ser fatal. Não pode botar o dedo no Bilu, porra. O ademinha. Na verdade, minha procura pelo Bilu estava só começando. Mas agora é pessoal. Cadê a concha, capitão? Responsualidade é minha. Eu vou pegar a concha. Meu.